Mas sabe o que eu lembrei também de dizer? Porque a gente está aqui falando do Flamengo e é isso mesmo, tudo do Flamengo. Mas, assim, o Palmeiras também, né, gente? Meu Deus do céu. A Leila recebendo o Bolsonaro do lado, na tribuna de honra, para ver o jogo. O Palmeiras não vai ficar atrás, não, nessa mildeza, nesse apequenamento fora. E o Atlético Paranaense? E o Atlético Paranaense também, o Petralha? Sim, Renato, mas sabe o que eu acho? Eu acho, assim, a gente está falando de Palmeiras e Flamengo, dois times que estão fazendo, estão numa fase muito maravilhosa da história deles. Gigantes em campo e cada vez menores fora do campo. Cada vez menores fora do campo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, não adianta ter mulher na presidência do clube se ela reproduz esse sistema de opressão fora. Não adianta nada que a Leila seja mulher. Não faz nenhuma diferença que ela seja mulher. Ela podia perfeitamente ser homem. A gente precisa lutar para que pessoas de mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQ, estejam em situações de poder, para que elas mudem a configuração, a estrutura. Se você chega numa situação de poder e reproduz a mesma estrutura, tanto faz você ser mulher, tanto faz. Uma vergonha o comportamento da Leila Pereira. Uma vergonha. Uau!